Campeonato Brasileiro, o Goiás assustou, mas o Grêmio teve tranquilidade para chegar a um empate e garantir uma vaga na final. 14 anos depois do primeiro título, os gaúchos agora só pensam no B. Um empate e até uma derrota não superior a dois gols de diferença, possibilitava o Grêmio disputar novamente a final do Campeonato Brasileiro. Desde 1982, quando foi derrotado pelo Flamengo de Zico, que o time não ia para uma final de Campeonato Brasileiro. Isso foi estímulo suficiente para que 51 mil torcedores gremistas fossem ao Estádio Olímpico em Porto Alegre para assistir Grêmio e Goiás. A torcida gritou, vibrou e ajudou a equipe que nos primeiros 10 minutos de jogo sofreu com os constantes ataques do Goiás. Apesar da desvantagem, os goianos não vieram desmotivados. Iniciaram a partida com raça e no primeiro tempo não saíram da área do tricolor. Quando o Grêmio tentava controlar a situação, o Goiás, num passe de Romeu para o atacante Lúcio, marca aos 22 minutos 1 a 0. Com isso, o Grêmio começou a atacar mais e a equilibrar o jogo. Aos 45 minutos, num escanteio, a Arce cruza e a Dilson de cabeça, faz 1 a 1. A torcida voltou a festejar. No segundo tempo, várias chances de gol foram perdidas. Neste lance, Emerson quase marca para o Grêmio. Aqui, foi a vez do Goiás perder o gol. No entanto, aos 21 minutos, Evandro cabeceia e faz 2 a 1 para os goianos. Mas numa falta feita por Augusto em Pai Lunes, o Grêmio é beneficiado com o pênalti. O capitão Adilson bate e fica tudo igual, 2 a 2. O Grêmio está na final. O time gaúcho conquistou pela primeira vez um título nacional em 1981, quando foi campeão brasileiro. Agora, vai com toda a força e garra na busca de um bicampeonato. Garra e força. Eu acho que tem que descansar o máximo, porque não tem jogo fácil. E o Grêmio vai superar tudo isso. Esperamos com lealdade, com muito esforço, com muita dedicação, conseguimos o campeonato, que é muito importante para todos. O Grêmio tem grandes condições de conseguir, nos dois jogos agora, dois bons resultados e ser campeão. Aqui vem a portuguesa, então, né, Darlay? Aqui vem a portuguesa. Agora vamos trabalhar muito para isso.